Vamos ouvir isto. Ainda não a ouvi. Primeira vez que estou a ouvir isto. Estou a ouvir esta gaza, não mexe. Nunca tinha ouvido. Diz droga imatível. Posso responder a esta pergunta assim? Ou ia fazer o trabalho espanhol a ser o meu vídeo da apresentação? WTF, André? Está comendo a flow, meu. É mais o registro dele que isso dele, saudades. Está comendo a sombra. Oh, bom flow. Isto está comendo a sombra. Eu curto a voz do Jay Z, é uma cena boa. Nem dá para explicar. É uma boa voz para isto. É muito boa voz. O Jay Z tem aquela voz que se está a cagar, meu. Ela tem mesmo aquela voz que se está a cagar, meu. Está bom e fixe, meu. Está com um grande vibe. Esta caga faz-me lembrar a Cristina Alguilhera. Não sei porquê. 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 E oi Mikas? Estás boa, meu? Estão muito feio a baixo. É que eu vou ficar aqui. Estes para que ela não se faça a vez. Acabela e o Arás, Federico, como é que é? Fiquei tarde João Matias, como é que estás? Está boé bom isto, pá! Não é Joana, sim ao Jay EZ-A! Eu não sei porque é que lhe chamo Jay EZ, devia lhe chamar Jay EZ, Jay EZ, Jay EZ. Não sei porque é que lhe chamo Jay EZ, é estúpido, o Jay era com o J. Estou a divertir deste tic, 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 tic. Se queres fazer o meu style talk sem mic, isso não dá-se, porra. Estou a ver a live, então vai vir a jantar João. Jay EZ, é fixe, boa cena, bem. Bom som, este som está muito bom pá, curti bastante. Curti bastante, acho que o vou sacar vou pôr na minha playlist. Está bacana, está muito bom som. Sim, sim, eu gostei. Bom dia. Bom dia.